Sou Maria de Nazaré, da Silva Dourado Saraiva. Sou bolsista do Programa de Residência Pedagógica em História, parceria UFBA e CAPES, sob orientação do professor Alex Costa. Sou residente do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, localizado no bairro da Ribeira, em Salvador, sob supervisão do preceptor Vinícius França. O tema da minha pesquisa é Desafios e Possibilidades do Ensino à Distância, um estudo no bairro São Francisco, no município de Barro Alto, no sertão da Bahia. A educação pública no Brasil é a principal alternativa para a maioria das crianças e adolescentes em idade escolar. De acordo com a PNAD de 2019, mais de 80% dos alunos do ensino fundamental e médio estudam na rede pública em todo o país. Nesse sentido, é possível pensar o ensino remoto em áreas onde a internet é escassa? Ao falar sobre a educação e a pandemia, trata-se aqui de uma área específica, o bairro São Francisco, localizado no pequeno município de Barro Alto, a cerca de 550 quilômetros de Salvador. Barro Alto está localizado na micro região de Irecê, na área setentrional da Chapada Diamantina. A população estimada é de 15 mil habitantes, tendo os níveis de escolarização dos 6 aos 14 anos em 98,4%. O bairro São Francisco é um conjunto habitacional popular, apelidado de casinhas e quilombo, sendo este o último termo utilizado de forma pejorativa pela maioria dos moradores do centro da cidade. O surgimento do bairro se deu há aproximadamente 10 anos, e com ele, muitos problemas sociais foram se desenhando, como a violência e o tráfico de drogas. Há muitas crianças no bairro, que passam a maior parte do dia brincando nas ruas, e com a pandemia e as escolas fechadas, permanecem nelas por muito mais tempo. Não há quadra, praça ou esportes a praticar, a não ser as brincadeiras inventadas pelas crianças. Assim, diante da pandemia, se faz necessário um estudo crítico, a fim de delinear quais os desafios e possibilidades do ensino à distância, levando-se em conta os problemas socioeconômicos do bairro. Como instrumentos de obtenção e construção dos dados, foi utilizada a pesquisa qualitativa, utilizando relatos orais. A assessoria do secretário de Educação encaminhou o relatório de ações da Prefeitura Municipal em combate ao Covid-19, onde constam as ações tomadas em 2020, que em resumo foram estas. Os coordenadores, diretores e professores das escolas elaboraram planos de ações escolares com atividades remotas, onde cada escola enviava atividades online e impressas para os alunos responderem em casa, junto às famílias nas comunidades. Para que as atividades chegassem às comunidades mais distantes, a secretaria disponibilizou um motoboy para entrega das mesmas. Houve também distribuição da merenda escolar às famílias vulneráveis, que têm alunos matriculados na rede municipal de ensino. Houve diálogo com dois alunos do ensino primário, estudantes da Escola Municipal de Primeiro Grau Edivaldo Santos Lopes, e com duas alunas do ensino fundamental, da Escola Municipal de Barro Alto. Não houve entrevistas com o ensino médio, pois a rede estadual compreende, e o trabalho foi focado na rede municipal. Ao conversar com os alunos do primário, os irmãos com a idade de 9 e 11 anos disseram que gostaram deste ano leitivo, especialmente por não terem que descer no sol quente, visto que o bairro fica afastado do centro da cidade. Afirmaram ainda que aprenderam com os assuntos, e que tinham que ir buscar as atividades, respondendo-as em casa. Segundo eles, não havia barulho que os atrapalhasse, como era na sala de aula, o que, segundo eles, afetava o aprendizado. Já as alunas do ensino fundamental, com a idade de 13 e 14 anos, disseram que não aprenderam o suficiente. Algumas atividades eram respondidas pelo celular, através de aplicativos, e outras tinham que ir buscar na escola. A questão central foi o acesso à internet, pois para uma delas, que estava sem celular, teve que trabalhar com a mãe, limpando casas, até conseguir arrecadar o valor e adquirir o aparelho. Mas ainda assim, tendo que pedir a vizinhos que possuíam Wi-Fi para acessar a internet. Essas questões fizeram com que ela perdesse mais de um mês de aula, mas mesmo assim, conseguiu ser aprovada. Ao serem questionadas sobre o próximo ano letivo, afirmaram que esperam que seja presencial, e temem que não sejam aprovadas, pois muitas vezes os professores mandavam as atividades e não explicavam os assuntos, o que dificultava a resolução das mesmas. Portanto, ficou claro que o ano letivo à distância funcionou, mas o aproveitamento não foi suficiente, especialmente para o ensino fundamental. São poucas casas que possuem internet e Wi-Fi. Nem todos os estudantes possuem aparelho celular ou computador, o que dificulta o aproveitamento. Muitas famílias possuem apenas o Bolsa Família como recurso, e a Prefeitura não disponibilizou recursos financeiros para melhoria ou obtenção do aparato tecnológico. Espera-se que agora em 2021 as aulas retornem para que os estudantes possam assegurar que aprenderam suficientemente. Agradeço a atenção. Sou Maria de Nazaré da Silva Dourado Saraiva, estudante do curso de História, licenciatura e bacharelado, Campo Salvador, da UF. da UF. da UF.